Lá vai minha saudade, beber os danone, pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua deixa quecar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma deixando, com os dedos tremendo, com vontade de ligar Já tô com medo de me enxergar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Nessa falsa que eu tô, não dá, deixa você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor, o Jerry Smith me ajuda por favor Oh bebê, sinto falta de te ver aqui, vou sentando, quentando, beijando essa boca que só sua Igual você não achou, nem na terra, nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo, atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Nessa falsa que eu tô, não dá, é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber Fala que ainda sou o seu amor, salvar meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Alô guys, bitch Não, bitch